Como é que você começou com esse negócio aí, tipo Ah, vou pegar meu carro, vou morar no carro Tipo, de onde veio uma ideia Dessa, mano? Mano, a ideia veio do seguinte Mano, a gente tava morando em São Paulo Daí começou a pandemia Aliado? Você já tava lá Sim, eu tava em São Paulo, morando naquela casa Lá junto com o Serginho Daí aconteceu vários outros rolês, tá ligado? E ele tava lá no Corrideria de Skate também A parada tava virando Ah, teve uma história da hora, mano De São Paulo também, posso contar ela? Mano, foi engraçado, velho O Serginho, ele tinha um campeonato pra correr em Suzano E a gente tava morando em Jabaquara Que é um lugar, assim, muito distante Tipo, Jabaquara é zona sul E Suzano é o extremo leste, mano De São Paulo, é outra cidade, mano Lá pro lado de Itacoara Isso, lá pra esses lados, mano Daí ele falou, era um campeonato que ia valer 3 mil reais Daí eu falei assim, mano Eu vou ter que fazer uma grana de Uber aqui pra gente chegar até lá Porque a gente fazia grana e gastava Fazia grana e gastava Daí, em vez de comprar os móveis pra casa e tal A gente não fazia O Uber era só pra bancar o rolê É, mano, a gente ficou morando 3 meses na casa Que não tinha fogão, não tinha geladeira Não tinha móvel Comer na rua Comer na rua todo dia, mano Pelo menos a gente comia saudável, né, mano? Comer um alimentinho da hora, pá Daí beleza, mano Daí a gente pegou e foi pra esse campeonato, né? Valia 3 mil reais ele Daí a gente chegamos lá, pá Começamos a curtir o rolê e tal Ele foi lá treinar Foi correr o campeonato e acabou não rolando a parada Mas, assim, a gente foi sem dinheiro nenhum Ia ter que fazer dinheiro lá de novo em Suzano Pra voltar pro Jabaquara Só que lá tinha uma modalidade que, tipo O cara falou, ah, quem acertar tal manobra ganha 50 reais Daí ele acertou duas manobras Que era, tipo, um por fora, assim, do campeonato, né? Já ganhou sem conto Sem conto Daí o que a gente fez? Mano, a gente guardou um dinheiro, assim, que era o vintão Pra poder chegar até o Jabaquara de novo E o resto a gente gastou tudo, mano Tudo, a gente passou O resto virou cachaça Exato, porque ia ter um after, tá ligado? A gente comprou um goró Daí os donos do... Que tava organizando o rolê O campeonato Ia ter um after Daí o cara... A gente tava lá na frente do rolê Decidindo se a gente ia colar ou não Porque tinha que pagar pra entrar, né? Daí o dono chegou e falou assim Mano, ó, se vocês colar comigo agora Vocês não pagam nada, mano Daí a gente escondeu o goró Numa blusona que tinha lá Entramos com o goró Ainda entramos de graça no rolê Curtimos o bagulho, tá ligado? O rolêzão top Mano, foi muito foda Daí a gente voltou, assim, no limite A gente sempre vivia no limite, mano Teve uma situação também Vivendo perigosamente Perigosamente, assim Se acontecesse alguma coisa Furar o pneu Algum imprevisto, mano Já era Já era, mano A gente não tinha o que fazer, mano Tá ligado? Ia levar os caras na costa Pra fazer Uber Nossa senhora, mano Ia ser horrível, mano Na moral Teve uma vez que eu levei Umas mina no... Num rolê Bem perto de casa lá Né? No Jabaquara Era umas mina presença VIP Daí eu falei pro Serginho Mano, tem um rolê da hora aqui Pra gente fazer, velho Vamos colar lá Daí, nesse dia Eu tinha sete reais só A gente começou A gente começou a procurar Dinheiro, assim No bolso de calça No carro Mano Descolamos sete contos Daí eu falei assim Ó, hoje não vai dar pra colar Mas no outro dia A gente vai, mano Daí Beleza, mano Fiquei trabalhando Coloquei pra aceitar a corrida Só no cartão Em 99 No Uber também Daí fui Trabalhando, trabalhando Nesse dia, mano Fiz 350 contos Era um final de semana Deu bom, né, mano Daí no outro dia O que aconteceu? A gente foi lá Pra esse rolê, mano Já era os 300 Mano, a gente foi pra esse rolê A gente gastou tudo, velho A gente chamou Um outro amigo nosso Que tava por lá também Ele joga poker E o moleque tem dinheiro Pra gastar, né, mano A gente foi gastando Tudo no mesmo pique, tá ligado? Nossa Tá bom, cara É, igual ele No outro dia, mano Não tinha nada de dinheiro Tinha que fazer tudo de novo Daí, mano Passarinho que voa com morcego Acorda de cabeça pra baixo É, é isso que o pessoal fala, né, mano Tá ligado